Hoje a gente está aqui na Henkel, em Jundiaí, para integrar mais uma placa de um bilhão de dados coletados. Mais um unicórnio de dados aqui no Brasil, uma indústria que transformou o seu dia a dia utilizando dados dentro da indústria. Bora lá entregar essa placa. Um bilhão de dados é um símbolo, é um marco. Ele mostra o quanto a fábrica está engajada na coleta e na utilização de dados. E aí a fábrica estando engajada nisso, significa que eles também estão engajados em utilizar esses dados para gerar valor. O um bilhão de dados, a gente transformou isso na figura de um unicórnio, que é um símbolo para as startups também. E aí o que a gente tenta é trazer essa energia, trazer essa empolgação que tem dentro das startups para dentro do ambiente industrial. Na verdade, eu conheci a S21. Inicialmente, a gente pensou a implementação com foco em disponibilidade, utilização de recursos produtivos e volume produzido, para dar mais visualização e informação para o time de gestão de supervisão de produção. Então, vimos que estava dando certo, identificamos outras oportunidades. Então, a gente focou em incluir também os dados do processo. Pressão, temperatura, velocidade de agitação, velocidade de envase, todas essas informações que são bem importantes para a gente poder ter um controle do nosso processo e garantir tanto a qualidade do produto quanto a segurança da operação. Eles trouxeram a proposta de resolver de fato o nosso problema. Ou seja, se você tem um problema de conectividade, eu consigo conectar esse dado para você, disponibilizo para qualquer ferramenta que você possa estar utilizando esse mesmo dado. E se você precisar de uma ferramenta de visualização, a gente tem também e oferece todo o suporte para a parte de análise de dados, a gente consegue orientar na criação de dashboards. Então, além da própria expansão de projetos estratégicos da companhia, ter algo mais customizado para a parte de visualização de dados, da produção para a engenharia, foi algo que foi o diferencial e ele fez com que a liderança aprovasse até mais investimentos para que a gente expandisse para hoje ter 100% da fábrica conectada. A máquina que a gente fez essa instalação inicial era uma máquina antiga. Então, ela apresentava uma série de dificuldades, mas ainda assim a instalação foi super simples. Colocou o ST1 ali, começou a coletar os dados e a gente já começou a criar os primeiros dashboards. O objetivo da ST1 é que o processo industrial seja mais eficiente. É produzir mais, utilizando menos recursos, menos insumos, menos hora de máquina. Enfim, é produzir com mais eficiência. A gente consegue ter um melhor monitoramento dos parâmetros de qualidade, do total produzido e aquilo em tempo real que pode ser compartilhado até mesmo com os operadores. Então, a própria liderança, eles viram aquela possibilidade e havia já uma necessidade da liderança da planta. Queria trazer isso para dentro da fábrica, que o cara tirasse a rotina de preencher relatórios, tudo na mão e que os operadores pudessem ver de fato como que eles estão no dia a dia. A iniciativa ST1 nasceu de uma necessidade pequena e a gente acabou entendendo a possibilidade, o quão grande que isso poderia ficar e nos ajudar. Eu, junto com o Leandro, acabamos puxando isso como responsabilidade e está sendo muito legal. A gente vem aprendendo muito. E o mais interessante, a gente vem colhendo muitos resultados positivos a respeito disso. Então, tem trazido resultado financeiro para a empresa, resultado gerencial e isso a gente acredita que vai sair da unidade de Jundiaí para outras áreas da renda. É uma realização profissional. A gente tem ideia, a gente vai em feira, espera, vê funcionando, mas como que de fato executa, como que eu quero ver isso funcionando. A solução na bancada é bonita, mas quando você traz isso, vê lá atrás, lembra toda a jornada, o quanto foi trabalho, então você tem que estar em campo, fazendo o teste de comunicação e aí você começa a ver todo esse resultado, todo esse volume, os dashboards, a equipe, principalmente a equipe utilizando, dando resultado é uma recompensa assim que é imensurável. É uma realização do ponto de vista profissional, ainda mais eu que gosto de tecnologia, sou da área de engenharia de cultura e automação, mas sempre tive muito próximo da parte de digitalização também. E aí E aí